Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos fazer mais um daqueles galera, daqueles abrindo as caixas com o Tio Patriots E desta vez o jogo está em português, brasileiro, está ali todo em português, 10 caixas puramente de Halloweeners Será que a nossa sorte vai se manter? A gente tem tirado uma média de duas lendárias a cada 10 caixas que a gente abre Tomara que a gente não tire essa desgraça do Reaper de novo, que eu já não aguento mais Mas vamos lá, vamos embora, vamos que vamos aqui galera, estão preparados? Vocês estão preparados? Eu acho que eu estou preparado, não sei, eu não estou tão preparado, mas vamos lá, vamos que vamos Deuses das caixas Abençoe essas 10 caixas com a skin da Mercy Só a da Mercy, não quero mais nada, só a skin da Mercy do Halloween Por favor, o resto pode vir azul, a gente não vai ficar chateado Muito obrigado, deuses das caixas Vamos lá galera, mandinga, começa na mandinga já aqui no Paranauê Beleza, brilhou dourado, eu senti um brilho dourado meio esverdeado ali, significa que o negócio está bom Vamos que vamos, primeira caixa, na verdade caixa número 10 Nossa, veio coisa repetida hein galera, estou olhando para vocês e ainda não veio, veio coisa repetida hein, nossa senhora Ah, uma coisa que vocês falaram, deixa eu até falar aqui, é que quando vem esse símbolo aqui atrás dessa lua, dizendo que é do Halloween, não necessariamente o spray vem com esse negócio atrás, ele não vem, parece que ele só fica só o desenhozinho da boneca aqui e essa lua sai, isso é uma coisa que eu não sabia, que eu não usei nenhum spray ainda de Halloween, então eu não sabia Bom, vamos lá, pegamos um spray repetido do Junkrat, um spray novo aqui da Widowmaker, um ícone de jogador que fica aqui em cima né, player icon da Fara São as pequenas coisas E uma fala do Junkrat, repetida, 3 itens repetidos galera, caraca de prima assim meu Deus do céu, caixa número 9 meu Deus A 9 é sortuda, sempre é sortuda Porra, vamos lá, spray repetido que a gente já tem do Lúcio Uma victory pose, uma pose de vitória da D.Va Maneira Então eu vou dar uma olhada Eu duvido que você consiga, Zaya, duvido A fala da Zaya E uma pose de vitória, uma victory pose da Tracia Jamais, jamais usarei isso, a Tracia é imortal, nunca morre Deixa eu só dar uma olhada aqui na victory pose da D.Va A gente tá usando, ah, essa daqui é muito mais errada Aquela ali é muito mais errada, essa daqui dela deitada em cima Aproveitar que eu tô aqui, né É, horrível Vamos lá galera, caixa número 8, caixa número 8, por favor, por favor Opa, calma aí Veio negócio novo, negócio novo É, uma skin, eu li-visual aqui Skin repetida da Pharah Spray da Widowmaker Vamos ver daqui a pouco Ah, essa daqui é que todo mundo usa agora Você tá louco? Todo mundo usa isso daqui Todo mundo, todo game de que ganha a pep, o game tá com essa porra Não vou usar Caixa número 7, vai Nossa, quanto barulho de moeda Mas acho que veio moeda, moeda mesmo Ó, calma Nada repetido Spray do Genji Que vocês já perceberam, né Que em várias gameplays eu confundo direto Genji com Hanzo Eu chamo o Genji de Hanzo e a Mei de Mercy E a Mercy de Mei Que é foda Não sei por que é isso, cara É, uma victory pose do Roadhog Com um ganchão bolado E uns anéis Eu nunca tinha percebido que ele tinha anel Tem anel, ele? Um spray do Reinhard Vigilante E 50 de Gold, cara Pô, achei que ia vir um Gold gordo Caraca, tá embaçado isso daqui, hein, cara Deixa eu só ver um negócio aqui Vocês falaram que eu tô achando também hoje As paradas mais rápidas Não, não é isso que eu quero, cara Cadê? Apresentação de... Cara, eu demoro um ano Ah, essa daqui é que eu uso Tá, eu vou ter que entrar pro bond Eu não tenho nenhuma Eu tenho que entrar pro bond Mas tem umas outras que são mais erradas Não Essa eu acho legal também Essa aqui eu acho muito errada Acho que eu tinha ela no beta Bom, vamo lá Caixa número 6 Please, please 6, 6, 6, 6, 7, 8 Vem uma coisa repetida, só Meu Deus do céu O que que tá acontecendo hoje, cara? Caraca Spray do Hanzo Uma nuvenzinha Uma skin que a gente já tem Já é do Junk Rat Fala do... Do... Do Reaper Eu estou montando um cemitério Maneiro E um spray da cimetra Cara, esses sprays são legalzinhos, cara Deles jovens Tomara que eu consiga juntar todos eles Deixa eu só ver um negócio aqui, galera Eu sei que eu tô clicando aqui nessa parada direta Eu acho que pro Lúcio Spray Eu não tenho o spray dele do Halloween novinho Ou eu tenho? Ah, acho que eu tenho de geral, cara Eu queria saber Esse aqui eu acho que eu tenho Azar eu acho que não tenho Eu queria saber quanto é que custa Se dá pra comprar Acho que dá, né? Não tem aqui Ou eu já tenho Que juntar todos eles seria legal também Eu curti a ver esses sprayzinhos deles Novinhos assim Vamos lá, galera Caixa número 5 Pelo amor de Deus, galera Bora aí, né, cara? Dá uma reza aí Ai, meu Deus do céu 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 Nossa senhora Caraca, quanta coisa Aí, sempre pega um negócio repetido, cara Pegamos um negócio desse meta de novo Ordens médicas Ah, deve ser Doctors Orders Que a gente tirou do abrindo o caixa anterior Um player icon do Reaper Do ícone de jogador do Reaper A alminha dentro lá De novo, acabou de tirar E um ícone de jogador De todos os heróis Que eu não sei direito O que é esse símbolo Jesus Caraca número 4 Não é possível, cara Galera, eu tô triste já Eu tô batendo a depressão Já mudou já Já mudou a capace Do T-P Pegamos um spray do Reaper Mandando um run around Isso aqui Um ícone de jogador Um player icon da Mei Um spray adorável Do Zenhata E um ícone de jogador Para todos os heróis Meu Deus Não é possível, galera Não é possível, vai Caixa número 3 Nossa senhora Barulho de moeda Pra tudo que é lado Beleza, gama uma animação aqui dele Vamos ver aqui Spray Spray Skin que a gente já tem Aqui da Symmetra Oh, pegamos o game De novo agora, cara Que irado, cara Que irado Deve faltar pouco, cara Pra gente Deve faltar muito pouco Eu tirei muito já Ah, é uma animação É uma animação de destaque, né Eu fico perdido Com esse negócio aqui Desse nome em português E ícone de jogador Do Tobioli Meu Deus Galera, não dá Não tá dando sorte, não Vai ver esse negócio Em português aqui, não Viu Caraca 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 Abrindo caixas é isso, cara Spray do Spray do Gend Pivetes Saiam do meu gramado Pivetes Saiam do meu gramado Uma pose de vitória Victory pose do Hansel E um spray do Bastion Caraca, cara Que tristeza Que tristeza Meu Deus do céu Vai, Deus As caras Não é Vai, cara Não é Nada repetido Porra, cara Caraca Quanto negócio Emote Animação Que a gente tirou Nessa Abrindo as caixas Victory pose Pose de vitória Do Zenhata Spray do Lúcio Da calçada Da Thames Spray da Pharah E O que que ele tira Ele tira Duas mamadeiras Roadhog Emote A gente não tem Nenhuma Vou botar Essa aí, né Agora Só antes De a gente Terminar aqui Vamos Com calma Aqui olhar Spray do Halloween Eu não tenho O bonitinho Dele ainda Nunca morre Eu acho Que ele não tem Seria esse daqui Esse daqui É 75 de gold Cada um Então Tá faltando pouco Pra mim Eu acho A Ana Eu fico lá embaixo Então Vou olhar aqui Rápido A Ana Eu acho Que eu já tenho Ou não 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 Tá aqui Doce ou travessura A Ana nova E a Pharah Aqui em cima dela É isso mesmo? É A Ana Eu não tenho Baixo Eu não vou olhar Todos não, tá galera Só pra ter certeza Aqui Nossa Tá faltando, hein Pô Eu achei que eu tinha um monte Bem legais Esses sprays Olha aí Que irado, cara Olha a diva Como é que tá O Genji A gente tirou Agora Que tá Aqui Esse aqui Doce ou travessura É esse mesmo Caraca Ranzo a gente não tem Eu acho Ranzo Ixi Tem muito pra tirar ainda Cara Eu achei que eu tinha Uma galera mesmo Junkrat Caraca Eu vou olhar tudo aqui Galera Se o vídeo acabou Eu não vou abrir mais nada Mas eu vou olhar Só os doces ou travessuras Olha o Lúcio, cara Correndo com a sacolinha De doce E um patinzinho Que não é eletrônico Das antigas O do McCry O do McCry Eu tenho Cadê? Doce ou travessura Do McCry Fica aqui embaixo Eu acho Aquele aqui McCry É O Amei Esse aqui é o Amei Amazing Amei Nossa Eu não tenho nada Galera Eu tô falando que eu tenho um monte Aqui e eu não tenho nada Nossa senhora Não tenho da May Mercy 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 eu tenho Não é possível Deixa eu descer devagar aqui É Aquela aqui Doce ou travessura Bruxinha Faro Spray Faro eu não tenho Olha a cara da Faro Com que ela tá Vamos olhar de novo Só na Ana Aqui rapidinho Olha lá É a mesma armadura O mesmo negocinho Que ela tava usando Vai ver foi no mesmo dia Que elas tiraram essa foto Repara bem na armadura dela Aqui na roupa Que ela tá usando Na fantasia Aí agora a gente olha De novo aqui na Faro Se vocês não montaram Desce Olha lá É a mesma Que legal cara A blizzard é foda Com esse negócio de lore Na cara do jogo O Reaper Eu acho que eu tenho Cara Cara Eu não tenho nada Maluco Olha que irado Cara Eu não tinha visto Ele tá lutando Com a sacola de 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 doce Cara Tu vê que ele tá girando Aqui Isso aqui Significa que ele tá girando Com ela Que irado Cara Reinhard eu tenho Tenho certeza Que o Reinhard eu tenho Nossa Tô aplicando uns bagulhos Tudo errados Aqui Aqui Esse aqui é o Reinhard Não tá lá embaixo Roderog A gente Tirou agora Foi isso Não Ah é O gordinho Eu já esqueci Já Soldier Soldier tem as palavras Mais sem graças Cara No meio Tá O Soldier a gente tem Soldier aqui Soldier Todo mundo 50 anos atrás Tá novo Tá ligado Menos a Ana E o Soldier Tá velho De cabelo branco Tá ligado Que ele tomou Ele é tipo Capitão América Não é Eu acho Ele tomou umas paradas Lá Sei lá O que aconteceu Ah Não Esse aqui É o pixel dela Ela a gente tem Olha ela aí Eu sabia Que eu tinha tirado Alguns Cara Spray do Torby De doce Travessura Olha que irado Cara Mas como Ele tá Desfantasiado Esse aqui É de mentira Essa barba É É de mentira Mas já Nessa época Ele já era um anão Um dwarf A tracer Não quero ouvir Nenhuma fala Daí em português Ah não Essa aqui A gente vai ter que comprar Bota na lista A Ana E a tracer A gente tem que ter Da tracer Que é a parada rara Esse aqui Não dá pra comprar mais Mas esse ainda dá Widowmaker Widowmaker A gente tem Eu acho Olha ela aqui Widowmaker Macacão Bigodão Da pressão Caramba Se eu tiver que comprar Essa daqui Vai muito gold Cara Zaya Carregando É Já era bombada Já quando era pequena Tá ligado Ela tá carregando Uma bolsa Extremamente pesada Enquanto os outros crianças Carregam uma bolsinha dessa Ela carrega uma bolsa Maior do que ela E o Zenhata Sensation Vamos ver o Zenhata novo O Zenhata era humano Cara Isso aí É um negócio que eu não sabia O Zenhata era humano Isso aí eu não sabia Da história dele não Galera Se vocês sabem E puderem botar embaixo Vou até ver se eu procuro depois Mas eu não sabia Que ele era humano não Caraca Falta muito Eu não fiz as contas Aqui de contas A gente não tem Eu teria que ver tudo de novo Aqui pra fazer as contas Mas Tem muita coisa Que tá faltando E galera A gente não pegou nada Vou deixar na Como é que é Na parada de vitória Que eu já esqueci o nome em inglês Apresentação de vitória Sei lá É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Esse daqui foi mais uma Vem no Scastle de Patriots Não demos sorte Tá vendo Botar esse negócio português aqui Às vezes não dá muito certo O negócio tava fluindo Em Ingras E agora Mio Mio A gente não chegou nem Eu quero chegar no mínimo 3 mil ali Bom A ANA tá garantida Isso aí tá garantido Mas eu que Pô Chegar a 3 mil No final A gente acaba comprando Mais um negocinho aqui Um negocinho ali É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar Aquele like roladíssimo Deixe seu comentário embaixo Dizendo o que você achou Deixe abrir nas caixas Nossa Deixa eu tirar essa animação aqui Eu já tô do saco cheio dela Se inscreve no canal Se inscreve Não se inscreve Então não perder nenhum vídeo E se inscreve no próximo episódio Vai no Valeu E se inscreve no canal